E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e hoje eu vou falar com vocês a respeito de algumas curiosidades interessantes aí no mundo das skins, tá? Se você gosta desse assunto de skins de CSGO, já deixa aquele likezão no vídeo aí pra mim, que aí quando eu der uma olhada e ver que o feedback de vocês foi bom, eu vou ter mais vontade de fazer vídeos aí de curiosidades sobre skins. Também deixe um comentário aí embaixo com uma ideia de um vídeo que eu posso gravar no futuro, você vai me ajudar bastante. Pessoal, vamos lá. O que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje? Algumas skins aí do CSGO são raríssimas e a chance delas aparecerem é muito baixa, principalmente por causa do pattern. Então a gente tem aí, por exemplo, no caso das Blue Jams, obviamente, patterns que de 0 até 1000, praticamente só 1 importa. Então a gente tem, por exemplo, a K47 Case Hardness, que tem aí desde o pattern 1 até o pattern 999, mas todo mundo só fala de um único número, que é o 661, né? A Scar Pattern, a K47 Case Hardness, que tem aí o azul com a melhor concentração ali no local onde importa e aquele azul oceano realmente. Porque como o Case Hardness é um pattern muito doido e tem vários tons, né? Tem o amarelo, tem o cinza, tem o azul e tem o azul um pouco mais bonito, que a galera costuma chamar aí de oceano. Então basicamente na sorte é randomicamente escolhido aí qual pedaço do pattern que vai aparecer em cada uma dessas skins de pattern 1 até 999 e a melhor foi a 661, sem dúvida. Só que o que é interessante é o seguinte, essa skin aí já tá no mercado há bastante tempo, mas é uma chance muito baixa, porque quando você abre uma caixa, existem diversas outras skins ali naquela caixa e a chance de cair uma K47 Case Hardness já é muito baixa, né? Sendo abrindo aí uma caixa ou então fazendo um contrato. Mas mesmo que você faça um contrato e a chance seja 100%, a chance de cair o pattern 661 é muito baixo, porque existem outros 999 patterns. Então, na teoria, você teria que fazer mil contratos para conseguir uma K47 Case Hardness 661. Isso só na teoria, você pode fazer 3 mil, 4 mil e nunca vim, porque é probabilidade. E o que nos traz ao assunto do vídeo de hoje que é o seguinte, skins que nunca foram dropadas no CSGO, combinando certo pattern e condição, e talvez nunca serão dropadas. E para demonstrar melhor aqui o que eu tô dizendo, eu vou usar o site CSGO Float. Eu fiz uma busca rápida aqui por Karambit Case Hardness com o pattern 387 e só me deu aqui alguns resultados. Eu vou usar outro site também para dar um double check, mas basicamente me deu alguns resultados aqui de Field Tested, Well Worn e Battle Scarred. Mas nada minimal weird, nada no float minimal weird. Então, assim como o 661 aí, no caso das AKs, a gente também tem um rei, no caso das Karambits, que é o 387, esse pattern aqui. E fica realmente muito bonito, praticamente 100% azul, acho que pode dizer 99.9% de azul oceano. E essa daqui com o float 0.16, mas eu me pergunto, imagina se fosse 0.01, tipo, ia ser absurdo. Então, para a gente fazer aqui um double check, eu vou usar também o CSGO Exchange. Se um dos dois sites quiser aí me contratar, né, a gente para de usar o concorrente. Bom, a busca desse site é meio lenta, mas basicamente a gente continua com as duas Field Tested, as duas Battle Scarred, e infelizmente as Well Worn foram duplicadas algumas vezes. A gente tem aqui três skins com o mesmo float e duas skins com o mesmo float. Se eu não me engano, essa daqui é uma que o pessoal duplicou há bastante tempo e é conhecida como Rico Pattern, se eu não me engano. E ó, que dó, velho, tem várias skins com o mesmo float, se a gente for abrindo, elas estão, tipo, inventadas diferentes, mas são todas duplicadas. De qualquer forma, o que eu quero mostrar para vocês é, só existe até Field Tested, não dropou, que alguém saiba pelo menos, né, nenhuma, 387 Minimal Rear, e muito menos Factor New, e muito menos Stash Track, que eu nem sei se tem como, tem como, não existe, tem como. Bom, tem como sim dropar a Canabit Kaiser Harder de Stash Track, só dei um check aqui para ver se eu não estou maluco, é possível, mas daí é uma chance que é meio que impossível de contabilizar, é muito mais difícil. Eu quis mostrar para vocês aí, primeiro, a faca, né, a Canabit 387, mas eu vou mostrar também agora, usando os dois sites de novo, tá, o CSGO Flute e o CSGO Exchange, a nossa querida Case Harder 661, né, a K47 Scar Pattern. Então a gente tem aqui, ó, bem fácil de entender, várias Case Harder 661, Factor New, tá, a gente tem várias mesmo, seis aqui, por exemplo, mas nenhuma delas é Factor New Stash Track, então vem aqui também na minha cabeça. Eu acho que talvez nunca drope uma 661 Factor New Stash Track, é uma chance muito baixa, e é outra skin talvez que a gente nunca veja aí, que nunca vai ser dropada no CSGO. Essa daqui é uma Case Harder 661, tá, que tem o melhor float do mundo, dá para ver que ela é bem, bem, bem clean. Eu vou pedir para o editor fazer uma montagem aí, e vocês vão ver magicamente um contador de Stash Track aparecendo nessa 661 Factor New. Então essa é uma skin que não existe no game, a gente está criando aqui, mas pode ser que seja dropada um dia, existe uma chance muito baixa, mas não existe até o dia de hoje, 661 Factor New Stash Track. Mais outra skin aí para a nossa contagem de skins que talvez nunca existam. Bom, eu falei para vocês aí da Karambit Blue Jam 387, Acabei não citando aí a Top 2, e a Top 3, e a Top 4, foquei só na Top 1, que é a 387, a gente não vai falar das outras aí, da 888, etc. E tem outra faca, Case Harder, que chamou bastante atenção aí, quando ela foi lançada, mais ou menos um ano atrás, no CSGO, que é a Skeleton Knife, tá. Skeleton Knife Case Harder chamou muita atenção, porque a galera já fez aí meio que a previsão de todos os possíveis patterns de 1 até 999, como seria a cor, etc, como que seria exatamente a faca, já dá para gerar ela, digamos assim, sem ser dropado o item. Mas demorou muito tempo para aparecer aí no mercado uma Skeleton Case Harder, com esse tal pattern Top 1, né, o Rank 1 com mais azul possível. Mas quando apareceu, meus amigos, que faca doida. E também o preço dela foi bem, bem, bem salgado. O pattern que a gente está falando aí é o 403. Essa faca está se movimentando de um inventário para o outro. Eu vou até abrir o inventário do dono hoje. Dá para ver que ele tem poucas skins, mas são skins bem selecionadas. Gangneer Top 4 do mundo. Ele tem uma Karambit Blue Jam, com certeza. Vou dar uma olhada aqui, ó. É Blue Jam, beleza, é um top bom, acho que é top 10, por aí. Temos também aqui uma 670. Ou seja, o cara já colecionava skins Blue Jams. Mas agora ele lançou a Braba. Eu acho que não foi ele que deu o unboxing nesse skin, né, porque ele acabou de comprar. Vamos dar uma inspecionada. É fio de teste, a gente não veio nem no Mario, coitado. Mas vamos dar uma inspecionada, vocês vão entender o que eu estou falando. Está aqui na tela, pessoal. Nossa, eu já fui direto para o azul, ó. Esse aqui é o Playside, tá? Esse azulão aqui. Caraca, ô, que skin insana. Pessoal, a gente está falando aqui de dezenas de milhares de dólares, tá? Essa skin aqui pode ter valorizado já, porque já foi vendida. Então, o cara que está com ela hoje, meio que dito o preço, ele pode falar assim, ó. Eu quero tanto. A gente não está falando aí sobre preço nesse vídeo. No finalzinho eu vou falar um pouquinho a respeito do preço de todas essas skins em geral. Inclusive, eu consigo puxar certinho aqui por quanto que ela foi vendida. Acreditem ou não, pessoal, mas essa faca aqui foi vendida por quase 40 mil dólares. 40 mil dólares. Estou falando de mais de 200 mil reais. É absurdo. Bom, sobre a 387 Factor New, se existisse, né? E uma possível 661 Style Track Factor New, caso existisse. Eu não sei exatamente o preço, pessoal. Mas a gente está falando aí de skins que podem valer 400 mil reais, 500 mil reais. Mais aí do que esses 40 mil dólares que a gente acabou de mostrar que foi vendida aí a Skeleton Knife Top 1 do mundo. São preços que eu nem consigo nem imaginar. São skins que a chance delas aparecerem é muito baixa. E, por exemplo, uma 387 dessas, né? A melhor que existe ali, já fica aí nessa casa também de 200 mil reais para cima. 300 mil reais igual essa Skeleton Top 1 aí que foi vendida. São preços absurdos e a galera vende elas lá na China, né? Principalmente para colecionadores chineses. E é um preço que a gente não consegue nem compreender. De qualquer forma, esse mundo aí das skins Blue Jam é muito doido, né? Essas skins são insanas. Tanto as facas quanto a 47. Eu espero que você gostasse de mais um vídeo aí sobre skins do canal. Deixa um like se você gostou do vídeo. E comenta alguma coisa aí embaixo para eu poder gravar no futuro alguma ideia de vídeo interessante. Vamos juntos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí